Pensei a nossa tendência aqui e a Trobe nos está reunindo com diferentes maiores, nos está reunindo com os stakeholders, no caso aqui, e a Stichting que está atendendo com muito nada especial. Das SVGA, nos está reunindo com a Stichting Sonrisa, diferentes escolas, com o Bibitopim, com o Dono Man, e também a Papia com diferentes profissionais que estão trabalhando, com o Dono Man e Sostei esta Fundação Autismo, e também a escola, de maneira como a SPO, com a Facilidade de Santa Cruz, também no Brasil, em uma escola, em uma escola, em uma escola, diferentes maestras estão atendendo com a nossa necessidade, a quem não está maior, também tem um hobby maior, a quem não pode viajar com a RONT, com o qual não tem para se não poder dar e sostenir uma reunião especial, e isso é, em verdade, um empuje também para continuar, e agora em dado momento, nós temos contato com a maior, nós reunimos em duas sessões, e no último, nós volvemos a organizar uma sessão com mais maior, e nós temos a maior, a 13ª para frente, com a nota síntica que está ouvindo, e a turma apoiar o conceito aqui na lei, e também, com a nota de vista que o governo não se deu na oído. Está sim, também, que é lei aqui, está parte, também, e está continuação, também, de lo qual o gabinete de AVP, a gente logra, o Sr. Henny Eman, um tempo, ela, ela, se possível, que, o governo, o governo por rádio também, é sostenido aqui, o governo especial por rádio, é sostenido aqui, e, o SACI, o ano passado, já aconteceu aqui, e o que é uma continuação de SACI, para sobre a nossa querem, de que, no momento, que tem grupo vulnerável, que não está rádio, e sostenido na comunidade, nós, como membros, que está representando o povo, nós temos, bem, com certas iniciativas, E isso também nos quer brindar na comunidade, brindar também na questão que tem necessidade e para ganhar o sustento aqui. Está um lastimado que tem tanta placa, tem um plano de crise, o ministro de Assuntos na Social, que é o papo DG, que está indo para o caminho, para a Índia, que está fazendo uso de placa de crise, fontes aqui e não adoram a conta DG. É que ela está diretorado de justiça, está bem com uma família de justiça, está sacando a gente, ela está aqui em sociedade, que também saca a gente, que está queda dentro de um vermelho, de respaldo, de uma sala, que tem placa de uma banda, mas de outra banda não tem prioridade para estar com mais necessidade. E por isso, nós nos queda, para a gente buscar o sustento também, de maior, de turistas, de stakeholders, para assim, nós nos queda moça sobre a necessidade aqui. Netamente nesse momento aqui, nós estamos conversando com diferentes maiores, então, não tem a gente que a situação, depois de covid, tem que piorar. O maior, que tem um juro especial, ora que há problema também, de índole psicológico, e não tem caminho para baixo tampouco, porque tem um wachleis, e não tem compreensão. Então, nós temos que ter em conta com a nebana de isso também, no momento que é maior, não há que expressar também, não preocupação, imaginar se algo passa, não, imaginar que não tem mais, Então, isso aí também é algo que nós vamos pensar, nós vamos realizar nos mesmos, nós vamos pensar a largo plazo também, que aquilo vai parar com o grupo aqui, para assim, não por raio, mas não por raio, mas não por raio, uma maneira de viver, mas não por vida relativamente independente, mas também ter certo guia. Então, nosso país, no ano de 2022, quando nós quer cumprir cultura, nós dizemos que o governo continuamente apresentar, nós mesmos cumprir também, o grupo aqui, que tem roupa e necessidade, e não pode desenvolver, mas se é muito aqui, que tem uma limitação, tanto físico, ou psicológico, se é não por papia, se é não por expressar o mesmo, e tem um conducto agressivo, para sobrar que não está compreendendo o mundo, e uma simples terapia de senso motórico, ou behavioral, mas não por pagar, se tem uma quantidade grande de muitos, não assina aí, está um papel para nós, como comunidade, que nós mesmos fazer algo na gente.